A graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o canal Ildo Pulsini e nós estamos fazendo a leitura do livro Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray, capítulo 4, A Humildade no Ensinamento de Jesus. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Mateus, capítulo 11, verso 29. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, versículo 26 ao 28. Vimos a humildade na vida de Cristo como Ele revelou seu coração para nós. Agora vamos ouvir seu ensinamento. Para tal, devemos ouvir como Ele fala disso e até que ponto Ele espera que os homens, e especialmente seus discípulos, sejam humildes como Ele foi. Vamos também estudar cuidadosamente as passagens, as quais raramente faço mais do que citar, para receber a plena impressão de qual frequente e quão seriamente Ele ensinou isso. Isso poderá ajudar-nos a perceber o que Ele requer de nós. Número 1. Olhem para o início do seu ministério. Nas bem-aventuranças com as quais o Sermão do Monte começa, Ele falou, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os manso, porque herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo de 3 a 5. As primeiras palavras de sua proclamação do reino dos céus revelam a única porta aberta através da qual entramos. Para os pobres que não têm nada em si mesmos, vem o reino. Para os mansos que não buscam nada em si mesmos, será a terra. As bençãos do céu e da terra são para os humildes. Para a vida celestial e terrena, a humildade é o segredo da benção. Número 2. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. Capítulo 11, versículo 29. Jesus se ofereceu a si mesmo como mestre. Ele nos fala que espírito podemos achar nele como mestre, o qual também podemos aprender e receber dele. Mansidão e humildade são a única coisa que ele nos oferece. Nelas, acharemos perfeito descanso para a nossa alma. A humildade foi destinada para ser nossa salvação. Número 3. Os discípulos disputaram quem seria o maior no reino e concordaram em perguntar ao mestre. Lucas, capítulo 9, versículo 46. E Mateus, capítulo 18, versículo de número 1. Ele colocou uma criança no meio deles e disse, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Mateus, capítulo 18, verso 4. Quem é o maior no reino dos céus? A pergunta é, de fato, de grandes implicações, qual será a principal distinção no reino dos céus? A resposta, ninguém a não ser Jesus poderia ter dado. A principal glória nos céus, a verdadeira inclinação celestial, a principal das graças é a humildade. Aquele que é o menor entre vós, esse será o maior. Lucas, capítulo 9, verso 48. Número 4. A mãe dos filhos de Zebedeu pediu a Jesus que seus filhos se sentassem à sua direita e à sua esquerda, no lugar de mais elevado no reino. Jesus disse que não era ele quem concederia isso, mas o Pai o daria àqueles para quem estava preparado. Eles não devem buscar ou pedir por isso. Seu pensamento tem de estar voltado para o cálice e o batismo da humilhação. E depois acrescentou, Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, dos versos 20 ao 28. Como a humildade é a marca de Cristo, o celestial, ele será o único padrão de glória nos céus. O mais humilde é que estará mais perto de Deus. A primazia na igreja é prometida aos mais humildes. Número 5. Falando às multidões e aos discípulos sobre os fariseus e sobre o amor deles pelas primeiras cadeiras nas sinagogas, Cristo disse uma vez mais, O maior dentre vós será vosso servo. Mateus, capítulo 23, versículo 11. A humildade é a única escada para a honra no reino de Deus. Número 6. Em outra ocasião, na casa de um fariseu, ele contou a parábola de um convidado que foi chamado para ocupar o lugar mais à frente. Lucas, capítulo 14, versículo 7 até 11. E acrescentou, Todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. A exigência é implacável. Não há outro caminho. Somente a auto-humilhação será exaltada. Número 7. Depois da parábola do fariseu e do publicano, Cristo falou novamente, Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, verso 14. No templo e na presença e na adoração a Deus, tudo o que não é permeado por uma profunda e verdadeira humildade diante de Deus e dos homens é sem valor. Número 8. Após ter lavado os pés dos discípulos, Jesus disse, Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. A autoridade da liderança e do exemplo, todo pensamento, seja de obediência ou conformidade, faz da humildade o primeiro e mais essencial elemento do discipulado. Número 9. A mesa da Santa Ceia, os discípulos ainda disputavam quem seria o maior. O caminho pelo qual Jesus andou e que ele nos abriu, o poder e o Espírito nos quais ele operou nossa salvação e para os quais ele nos salva, é sempre a humildade que me fez o servo de todos. Quão pouco isso é pregado? Quão pouco isso é praticado? Quão pouco a carência disso é sentida ou confessada? Para não dizer, quão pouco chegam a isto? Há alguma medida considerável de semelhança a Jesus em sua humildade? Antes, quão pouco os pensam em fazer sempre disso um objeto específico de contínuo desejo ou oração? Quão pouco o mundo tem visto isso? Quão pouco isso tem sido visto até mesmo no círculo interior da igreja? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Que Deus nos permita crer que Jesus fala sério. Todos sabemos o que o caráter de um servo ou escravo fiel implica. Devoção aos interesses do mestre, estudo cuidadoso e atento para agradá-lo, deleitar-se em sua prosperidade e honra, e felicidade. Há servos na terra nos quais essas disposições são vistas e para os quais o nome de servo nunca foi nada a não ser glória. Para quantos de nós não tem sido uma nova alegria na vida cristã saber que podemos nos entregar como servos, como escravos a Deus e descobrir que seu serviço é nossa maior liberdade, a liberdade do pecado e do ego. Precisamos agora aprender outra lição, que Jesus nos chama para ser servos uns dos outros, e que quando aceitamos isso de coração, esse serviço também será o mais abençoado de todos, uma nova e mais plena libertação também do pecado e do ego. À primeira vista, isso pode parecer difícil. Isto é assim somente por causa do orgulho que ainda se considera alguma coisa. Se uma vez aprendermos que ser nada diante de Deus é a glória da criatura, o Espírito de Jesus, o regozijo dos céus, daremos boas-vindas com todo o coração à disciplina que, porventura, tenhamos ao servir até mesmo àqueles que tentam nos importunar. Quando nosso próprio coração estiver colocado nisso, na verdadeira santificação, estudaremos cada palavra de Jesus em auto-humilhação, com novo deleite, e nenhum lugar será baixo demais, e nenhum rebaixamento será profundo demais, e nenhum serviço será insignificante ou prolongado demais, se pudermos compartilhar e provar a comunhão com ele que disse, Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lucas 22, 27 Irmãos, aqui está o caminho para a vida superior, baixo, mais baixo. Isso foi o que Jesus sempre disse aos discípulos que estavam pensando em ser grandes no reino e em sentar à sua direita e à sua esquerda. Não busque, não peçam por exaltação. Isso é o trabalho de Deus. Olhem para isso para que vocês se humilhem e não tomem diante de Deus ou do homem lugar que não seja o de servo. Isso é o trabalho de vocês. Façam com que esse seja seu único propósito e oração. Deus é fiel. Assim como a água busca e preenche o lugar mais baixo, assim também. No momento em que Deus encontra a criatura rebaixada e esvaziada, sua glória e poder fluem para exaltar e abençoar. Aquele que se humilhou, esse deve ser o nosso único cuidado. Esse será exaltado. Isso é o cuidado de Deus pelo seu poder maravilhoso e em seu grande amor ele fará isso. Os homens algumas vezes falam como se humildade e mansidão pudessem tirar de nós o que é nobre e corajoso e viril. Ó, quem dera todos cressem que isso é a nobreza do reino dos céus, que isso é o espírito real que o rei dos céus exibiu, que isso é semelhança a Deus. Humilhar-se, tornar-se o servo de todos, esse é o caminho para a alegria e para a glória da presença de Cristo em nós. Seu poder repousará sobre nós. Jesus, o manso e humilde, nos chama para aprender dele o caminho de Deus. Vamos estudar as palavras que temos lido até que nosso coração seja preenchido com o pensamento. Minha única necessidade é a humildade. E vamos crer que o que ele mostra, ele dá, e o que ele é, ele concede. Como aquele que é manso e humilde, ele virá e habitará no coração desejoso. Esse é o canal e o do Pulsine. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e clique o sininho para que você possa receber a notificação dos novos áudios. que Deus te abençoe e que a humildade de Cristo possa permear todo o nosso ser para a glória de Deus o Pai. Em nome de Jesus. Amém.